Neste domingo foi realizado o segundo dia de provas impressa e digital do Exame Nacional do Ensino Médio para mais de 3 milhões de estudantes em 1.700 cidades brasileiras. Eles responderam 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza envolvendo física, química e biologia. Como não teve redação, eles saíram 30 minutos mais cedo. É a primeira vez que eu estou fazendo. E atendeu para estudar bem, se preparar antes? Deu. Durante o ano todo eu estava me preparando, já que eu já estou no terceiro ano. Então já é a fase desses dias ainda mesmo, né? E aí eu já estava tentando me preparar, só que muito nervosa, né? Por ser a primeira vez. O Exame Nacional do Ensino Médio, além de servir para avaliação dos conhecimentos, também ajuda os estudantes a ingressarem na educação superior pública pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e também seleciona para bolsas de estudos e instituições privadas. Você pretende fazer qual curso? É medicina veterinária. Por que assim? Ah, eu sempre gostei de animais, gostei da parte de medicina também, acho que é o que eu mais me identifico.